Tem uma batalha pessoal do Lula, mas que também é uma batalha política. Bom, Lula conseguiu vencer todos os processos, a gente falou disso ontem, tudo arquivado, tudo encerrado, e agora ele vai buscar reparação contra aqueles que o agrediram, e agrediram a própria democracia no Brasil, a começar pelo Deltan Dallagnol. Diga lá, Paulo. Eu acho muito importante esse movimento do Lula, porque, veja, o fato dele ter conseguido demonstrar que ele foi perseguido e que ele foi alvo de processos forjados, políticos, que o prenderam por razões políticas sem provas, isso é um movimento histórico e muito importante. Mas é muito importante que esse movimento não pare aí, porque a gente poderia pensar, bem, ele não foi condenado, e ele foi preso, mas foi tudo um engano. Foi tudo assim, erros, foi um erro judiciário, por isso ele foi preso. Quando ele pede uma reparação, ele está deixando claro o seguinte, aquilo foi um movimento consciente de perseguição. Portanto, alguém estava usando o aparelho de justiça para fazer política. E isso não é erro, isso é crime. E é muito importante, portanto, que ele faça, ele entra com esse pedido de reparação. Isso demonstra o caráter da perseguição que ele sofreu, isso realmente mostra até o fim, até as últimas consequências, num processo que nós sabemos o prejuízo que causou ao país, o prejuízo que causou a nossa economia, os empregos que foram destruídos. E, gente, um desvio de curso na história do país, que hoje está precisando retornar, recuperar no tempo perdido, com auxílio desse movimento criminoso que era a Lava Jato. Golpe de Estado, é um desvio, na verdade, deliberado. Não foi um erro judicial, como você bem colocou, né, Paulo? Foi intencional. Eles planejavam promover um golpe de Estado, por quê? Porque eles queriam mudar a política de preço da Petrobras e transferir a renda dos brasileiros para os acionistas. Tem tudo a ver com a privatização da Eletrobras, com a questão do Pinguele, né? O Pinguele falou que a privatização é transferir lucro público do Estado para acionistas privados ou internacionais. O que o Dallagnol queria era fazer exatamente isso no caso da Petrobras. E por isso tinha que derrubar a Dilma, tinha que derrubar o Lula. E por isso que os brasileiros hoje estão na fila do osso. Por isso que a gasolina está tão cara no Brasil. Aplausos 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 Aplausos